Meu amor, não me deixa aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais lhe dá prazer Se não tiver de volta seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de vocês Que meu sonho é ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo vocês Na praia, nós dois Fogo claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão linda como você toda nua Na praia, nós dois Fogo claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão linda como você toda nua E saiba que eu sempre quis Ficar perto de vocês E meu sonho é ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo vocês Na praia, nós dois Fogo claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão linda como você toda nua Na praia, nós dois Fogo claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão linda como você toda nua Na areia do mar É tão linda como você toda nua Obrigado.